Olá, boa tarde, sou a professora Priscila, do Atendimento Educacional Especializado, no Fundamental Série Finais. Oi, eu sou a professora Maria Angélica, né? Como a dona Priscila também, trabalho no Atendimento Educacional Especializado, no Fundamental Anos Finais. Hoje, trouxemos a aula do oitavo ano. Probabilidade, essa aula já foi trabalhada com vocês durante a semana, tá bom? Então, olha lá, olha a probabilidade no nosso cotidiano. Então, olha lá, uma pessoa indo à lotérica, né? Fazendo um jogo. Então, isso é uma probabilidade de jogo, né? E no bingo também, a gente tem ali, né? A gente fica pensando que a gente vai ganhar, não vai, né? É uma... é a probabilidade, é um ramo da matemática que a gente determina a chance de algo acontecer. Será que a gente vai ganhar no bingo? Será que a gente vai ganhar na loto, né? Na mega-sena, né? A gente faz o joguinho ali e fica ali, né? Pensando, será que vai acontecer? Então, é uma parte da matemática, né? Porque a gente... Será que vai existir essa probabilidade de a gente vencer? Essa chance? E a gente trouxe um exemplo também hoje de uma... Ali a gente tem uma caixa. E nessa caixa a gente tem cinco bolinhas, tá bom? Três são vermelhas e duas são brancas. Então, qual a probabilidade dos de olhos vendados a gente tampar os olhinhos e retirar uma bola vermelha? Qual será? Então, a solução é que a gente tem três chances em cinco. Porque a gente tem três bolinhas vermelhas e duas brancas. Então, se a gente tampar os olhinhos e colocar a mão lá, qual que vai ser a probabilidade? Três chances, não é? Três vezes. Porque a gente pode pegar a bolinha vermelha. Isso. Tá bom? Lembrando, né, Priscila, que a soma do total de bolas são cinco, né? Dá o número cinco. E como temos três bolinhas vermelhas, que são uma a mais, que é a branca, então nós temos três chances na quantidade de cinco. Então, a possibilidade de vermelho é maior porque temos uma bola a mais. Mas se vai tirar ou não, né? Aí é a probabilidade. É a probabilidade, é uma chance. Aqui, fazendo juntos, olha lá, quem lembra do dado? Ó, se lançarmos um dado perfeito, né? Dado perfeito que nós já conhecemos, qual a probabilidade de sair o número três? Vamos lá. O dado, cada face, né? Ó, nós temos seis faces. E cada face tem um número. E cada face aqui desse dado tem um número só, três. Só uma vez. Então, a probabilidade de sair o número três é uma chance em seis. Então, é uma probabilidade muito difícil. Por quê? Nós temos uma vez só o número três. Então, é fácil acontecer? Não é fácil. Pode, mas as chances são uma em seis, tá? Mesma coisa aqui, né, Priscila? Vocês que conhecem baralho, né? Olha lá. Cada baralho, né? Cada... Nós temos, né? Isso aqui é um baralho inteiro. Então, nós temos os naipes, né? E cada... Que é o símbolo, tá? Olha lá os naipes, ó. Copas, paus, ouros e espada, tá? Então, cada naipe tem cinquenta e duas cartas, certo? Treze tem o naipe de paus. Conclui-se que temos treze chances em cinquenta e dois. Então, assim, ó. Nós temos cinquenta e duas cartas, né? E temos treze com o naipe de paus. A chance de eu tirar o treze, né, de paus, é treze chances em cinquenta e duas, tá? Que também é uma probabilidade difícil, né? É. É igual a loteria. É difícil. É. Nós agradecemos novamente a presença de todos e aguardamos para a próxima aula. Isso, continua tirando foto, registrando, mandando para o professor de atividade, tá bom? Até a próxima aula.